Continuamos aqui na reportagem na rua Eulice Maria com a moradora senhora Lindaura Ela que mora aqui na rua e que por muito tempo passou aqui um período aonde não tinha calçamento O serviço está sendo implantado, serviço de saneamento, meio fio e calçamento E dona Lindaura, ela vai falar um pouquinho para os leitores do site Buera 24 Horas O que a senhora acha, dona Lindaura, desse trabalho que a Prefeitura Municipal vem realizando aqui Com esse calçamento e saneamento básico? Está vendo, está boa demais, está boa, boa mesmo, estamos alegres A senhora sempre morou aqui? Mori Quanto tempo? Muito tempo, na lama Sempre na lama, não é verdade? Na lama, é isso mesmo Então graças a Deus, hoje... Graças a Deus, a rua está beleza, está boa Isso a senhora agradece a... A Jeová, né, porque foi ele que mandou fazer E a Deus, né, que deu a força a ele Esse é o site Buera 24 Horas, acompanhando tudo em primeira mão pra você